Você que vem apoiando, acompanhando nosso canal no YouTube, nossas redes sociais da Embaixada das Favelas, acompanhando a campanha, apostando, apoiando, investindo, eu quero apresentar para você essa bagunça que é a culpa sua. Por causa do seu investimento, aqueles traços que saíram do papel, que vieram para o chão, agora não tomando forma. E a gente está muito feliz com isso. A Vaquinha Online, com a campanha Faça Parte dessa construção, alcançou a metade da nossa meta. E hoje a gente está aí com os nossos sonhos concretos. Cada vez mais a importância da sua doação, de você chegar junto, para a gente botar a laje aqui, para a gente encher de mercado aqui, fazendo curso. Continue ajudando, continue fazendo parte dessa construção. Vem com a gente. A construção, ela tem tudo a ver com a nossa construção contra seres humanos também. E você que me acompanha nas redes sociais, me vê às vezes na TV, no jornal, nos noticiários aí, graças a Deus, sendo notícia positiva, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é o que é a base de toda a estrutura, de toda a construção. Para a gente crescer para cima, primeiro, a gente precisa cuidar da nossa base. E aqui, essa estrutura, isso aqui é o nosso esqueleto. Então, para a gente estar fortalecido, a gente precisa dos ingredientes, da união entre o cimento, a pedra, a areia, a água e o ferro. E senão, a gente não suporta e a gente cai. E é por isso que a gente junto faz a diferença. Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Esse é o recado da Embaixada da Embaixada. Música Música Olá, meu nome é Gil Arruzzi, sou professora, 34 anos. Estamos aqui junto com o Guinho, no projeto São Adriano Aliança. Estou muito feliz por ter sido recebida aqui no final da muito bem recebida. Nosso propósito aqui é qualificação profissional, vamos colocar cursos de diversas áreas, vamos fazer cursos de logística, auxiliar de crédito, cuidador de idosos, inglês, inglês kids, inglês para as crianças, e vamos colocar outros cursos também, almoxarifado, logística. A ideia é a profissionalização das pessoas para que elas tenham uma melhor oportunidade no mercado de trabalho. Fui professora do Senai, da Faipec, de algumas faculdades, então agora o meu objetivo é qualificação profissional. Já aposentei e quero deixar uma vírgula aí na cabeça de alguém, para o pessoal lembrar que a gente pode chegar onde a gente quiser, basta do comprometimento com a gente. Muito obrigada por tudo. Meu nome é Jaqueline e eu estou aqui no projeto Embajada das Favelas, manual de cuidador de idoso, para estar profissionalizando as pessoas que moram na comunidade e abrindo mais campos de emprego para todo mundo. Eu faço parte da equipe Garroso e estamos aqui trazendo mais oportunidades para as pessoas que a gente não tem sobre isso. Eu sou técnica de enfermagem, formada já há mais de 30 anos e ajudando quem está querendo ser ajudado. O objetivo aqui é esse. Sabadão, 2 de julho, um dia muito especial, aqui para a Embaixada das Favelas. Damos início a duas turmas, hoje de manhã, cuidador de idosos e agora à tarde, auxiliar de creche. A nossa obra continua, a sua ajuda ainda é, mais ainda, super bem-vinda para poder fazer essas coisas acontecerem, criar oportunidade e projeto para a nossa comunidade. Bora, vem com a gente! Música Música